Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e o Newton Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM no comando do som e gravando também, Mano André fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho pra você que nos prestigia. Quando eu digo filmando é que você pode, através do canal do YouTube, você pode assistir os vídeos que são gravados aqui do programa ao vivo, né? Então se você quiser ver os meus programas, como eu sempre divulgo em todo o programa Caminhos da Consciência, você entra no YouTube, ali no YouTube você coloca o meu nome, Newton Schultz, ali vai aparecer a primeira página, uma fotinho minha preta e branca. Ali tem todos os programas disponíveis na íntegra, gratuitamente pra vocês, também vários trechos de palestra que eu normalmente coloco, das palestras que eu faço mais de uma hora ali, aí já é minha parte profissional, sendo que aqui no programa Caminhos da Consciência eu procuro sempre trazer pra vocês uma forma diferenciada de ver os assuntos, né? Dando algumas pitadinhas, vamos dizer assim, iniciáticas, é a melhor palavra que vem agora, pra que a gente reflita de uma forma diferente. Então é isso, queridos ouvintes. Do que nós vamos falar hoje? Hoje eu vou pegar um pouco a astrologia como enfoque, mas eu vou tentar passar para vocês uma forma diferenciada da gente falar sobre os planetas, falar sobre os signos, né? Os signos, na verdade, quando a gente pensa um pouquinho neles, que são os locais onde os planetas se projetam para passar as suas consciências, eles representam hierarquias criadoras que já se doaram pra humanidade. Então aí nós vamos entender o mistério dos doze, que também se associa à pirâmide, então nós vamos conversar sobre essas realidades. Os signos como consciências, como hierarquias, e os planetas como os grandes regentes de todos esses mistérios, né? Que quando nós falamos dos planetas, na verdade, os planetas eles representam o esteio das consciências dos anjos, como se fosse, vamos utilizar esse termo, como se fosse a consciência astral dos anjos. Daí que você pega várias civilizações, várias teogonias, hoje eu vou falar um pouquinho da grega, né? E também da romana, onde nós pegamos os planetas e nós falamos deles como se fossem determinadas consciências. Daí que quando nós pegamos os gregos falando de Hermes, falando de Afrodite, eles estão falando dos planetas, estão falando de Mercúrio, estão falando de Vênus. Os nomes que nós conhecemos já estão ligados mais à cultura e à égide romana, nós falamos Mercúrio, Sol, etc. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, para que a gente entenda o que seria a astrologia no seu sentido mais bacana, no seu sentido mais prístino, né? Porque a astrologia, ela é antes da astronomia, assim como a alquimia antes da química, o tarô antes do baralho comum. Então a astrologia, quando ela é levada a séria, de uma forma principalmente no sentido de autoconhecimento e desenvolvimento de consciência, ela é fantástica. Então vamos colocar um pouquinho desses pontos para que a gente compreenda. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, quando nós observamos um mapa astrológico, né? Se você pesquisar na internet, você ver ali, se escrever mapa astrológico, você vai ver que se trata de uma circunferência, o qual nós temos divididos ali os doze signos. E o planeta Terra está onde? Exatamente no meio. Então, na verdade, quando nós falamos da astrologia, a astrologia adota o ponto de observação celeste a partir da Terra. Então a Terra está no seu centro e nós observando as constelações, o movimento dos planetas, nós começamos a procurar entender que conversa, que análise que pode ter dessas energias que estão expressas no céu, em nós que estamos aqui na Terra. Mas vamos um pouquinho mais além. Se nós observarmos os doze signos do Zodíaco como uma circunferência e o planeta Terra no meio, como a gente pode fazer a analogia da projeção dessas consciências? Além dos doze signos do Zodíaco, nós teríamos a energia causal, a energia sem forma ainda que se projeta do grande arquiteto do universo para que chegue em nós aqui na Terra. Então seria, quer ver um exemplo, que eu sempre falei isso nos meus cursos, quando a gente fala a palavra apocalipse, a primeira coisa que vem à nossa mente é o sentido da tradução direta, que significa revelação. Mas apocalipse, se pegar a etimologia da própria palavra, ela tem outro significado. Apoque quer dizer além. E elipse quer dizer a própria elipse, que são os doze signos do Zodíaco. Na verdade, eles não são um círculo. Então, o que significa a palavra apocalipse? Além da elipse, ou além do mistério do cinturão zodiacal. Então, agora fica um pouco mais fácil a gente refletir ou abstrair junto para entender a projeção dessa energia. Se além do cinturão zodiacal, ou dos doze signos, nós temos a energia de Deus, do Pai, ou do grande arquiteto do universo, que não possui forma, então essa energia, como se fossem verdadeiros gametas, quando elas se projetam para chegar no planeta Terra, primeiro ela tem que passar pelos doze signos. Aí que nós começamos a entender o que eles representam. Então, os doze signos, eles representariam como céu, como imagem celeste, a própria energia da mãe. Ou a energia transmutadora desta força proveniente da energia do Pai, que vem depois da elipse. Então, quando essa energia entra na força dos doze signos, como se fosse um grande útero cósmico, ela chega no planeta Terra, que está no centro, onde a fonte de estudo, daí que surgiu a astrologia, ela já chega transmutada. Uma forma de nós meditarmos sobre isso, eu já falei algumas vezes, mas é bom citar novamente, sendo que nós estamos desenvolvendo o programa dessa forma, seria como a energia que chega para acender a lâmpada. Se nós meditarmos lá fora, vamos dizer, fora da nossa casa, nós temos os cabos grossos ali. Seria essa energia primária, que ela, antes de entrar e oferecer a luz para a lâmpada, ela tem que passar pelo transformador. Então, se nós fizermos uma analogia direta, seria assim. A força primordial que passa pelos cabos representaria essa energia do Pai. O transformador que ali encontra, que vai fazer a energia ser transformada, e que ela chegue certinha aqui, para que nós utilizemos, de acordo com a voltagem dos nossos aparelhos, a força ligada às lâmpadas, e aí vai o consumo geral da energia. Então, nós temos a força da mãe, ligada ao transformador, e a força do filho, que representa o planeta Terra. Então, os doze signos do Zodíaco representam uma força transmutadora, ou uma força que regula a energia de Deus, que se projeta em nós, para que ela chegue transmutadinha. Aí que a gente começa a entender o verdadeiro sentido da astrologia. Então, nós temos os doze signos do Zodíaco como uma força transmutadora que vai fazer, através das suas energias, da formação das constelações, etc., com que essa energia primordial que vem do Pai chegue aqui totalmente transformadinha para que nós tenhamos o processo de vivência aqui no planeta Terra. Então, um exemplo, voltando para o que eu falei anteriormente, o Apocalipse. Se você pegar o apóstolo João na ilha de Padmos, o que seria o Apocalipse? Ele furou esses mistérios dos doze signos do Zodíaco, sendo que ele era um dos doze apóstolos, e ele bebeu da energia prístima, ou da energia chambalina do próprio Pai, ligada aos mistérios de Jesus após a sua morte, e ali ele escreveu esse livro fantástico que representa o Apocalipse. Ainda voltando para a energia dos doze signos, vamos entender como funcionam essas energias transmutadoras. Se nós pegarmos os doze signos do Zodíaco, no momento atual da evolução da humanidade, nós temos quatro elementos. Então, nós temos o ar, o fogo, a água e a terra. Da mesma forma, nós temos a consciência de quatro reinos, o ser humano, o animal, o vegetal e o mineral. Então, a força dos doze signos do Zodíaco, ela representa exatamente esse atual momento evolucional, onde nós temos a energia do Pai, que é uma energia trina, através dos seus três tronos, ou da sua força de causa, lei e efeito, se projetando em cada um dos elementos. Ora, se os elementos são quatro, e a energia projetada de Deus em cada um deles é trina quatro vezes três, doze. Então, aí nós começamos a entender a diferenciação dos signos. Então, nós temos nos signos astrológicos três signos de ar, três signos de fogo, três signos de água e três signos de terra, que representam exatamente esta divisão do padrão trino de manifestação do grande arquiteto do universo projetado nos quatro elementos. Um outro exemplo é se nós refletirmos na própria pirâmide. Se nós observarmos uma pirâmide, o que é uma pirâmide? São quatro triângulos que se encontram, formando uma energia central. Então, a própria pirâmide em si, ela carrega o mistério do número doze. Então, se nós observarmos a pirâmide por cima, nós observamos literalmente a força do quatro, que são quatro triângulos, que estão ali formando a energia do doze. Daí que nós pegamos os doze apóstolos, daí que nós pegamos a energia correspondente aos doze cavaleiros do rei Arthur também. Então, o doze está inserido no nosso mistério. Que se você pegar nos próprios arcanos do tarô, se você pegar o arcano doze, o arcano doze que é o pendurado, que é um ser que está de cabeça para baixo, pesquise na internet. Ele possui os seus braços para trás, formando o triângulo, e ele possui a sua perna fazendo o número quatro, com um cruzamento. Novamente, o quatro vezes os três, o doze, que é o símbolo do enxofre, como um dos três elementos do ópus alquímico, onde nós temos o mercúrio, representando a energia espiritual, o enxofre, a energia da alma, e, por fim, o sal, que representa a energia do corpo, nós temos no próprio arcano doze a maior das alquimias, o próprio ópus alquímico está ali presente. E onde está essa força? Nos doze signos do zodíaco. Mas vamos entender esses signos do zodíaco agora como hierarquias criadoras. Ou seja, o grande arquiteto do universo, quando ele se lança na evolução, ele se lança em sete raios, ou sete forças. Daí que a gente ouve sempre falar a energia do sete. É o que nós vamos chegar daqui a pouco no programa nos planetas. Os signos do zodíaco, ligado a essa energia, se são quatro elementos, então nós chegamos até o atual momento evolucional, na energia do quatro. Por isso que tudo está colocado hoje no quatro. Como eu já falei, os quatro reinos, os quatro elementos. Outros exemplos. Se você falar do sol e da lua, a lua está ligada ao quaternário. Quantas são as fases da lua? Também você pode fazer associação ao quatro. Quantas são as estações solares do ano? O quatro. Por isso que o arcano quatro do tarô se chama o imperador. O imperador ou o rei do mundo. Então, se vocês perceberem, no programa de hoje, eu estou fazendo algumas associações da astrologia, ligada aos signos, os planetas, que eu vou falar daqui a pouco, e também com essa linha fantástica, que é o tarô, que é um instrumento, antes de ser adivinhatório, ele é adivinatório. Então, vamos continuar. Quando o grande arquiteto do universo, ele lança o seu primeiro raio evolutivo, o elemento mais sutil que trabalhou no universo manifestado foi o ar. E a hierarquia de anjos, pegando os preceitos da teosofia, que é a hierarquia mais antiga, que veio e doou praticamente o mental superior, que hoje está projetado no ser humano como aquela força da vontade que nos conecta a uma realidade superior, representa a hierarquia dos assuras. Quando nós falamos a hierarquia dos assuras, numa tradução direta de várias que podem existir, representam os filhos do hálito. Então, são os anjos do ar. E o esteio dessa hierarquia, quando ela quer vibrar no planeta Terra, ela utiliza quem? Os signos de ar. Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Mas vejam bem, eu não estou falando de uma forma particular, de uma pessoa que tenha, seja ou pertença a um desses três signos, se considere um assura, não. Não estou falando nada disso. Estou querendo dizer que, quando a hierarquia dos assuras vibra no seu sentido cósmico, ele utiliza a força desses três signos como representação fidedigna do seu processo arquetipal. Então, eles representam o mental superior, ou o princípio da vontade que está dentro do ser humano. Perfeito. Quando Deus lança o seu segundo momento evolutivo, ele faz isso através do elemento fogo, que representa a consciência astral do ser humano, que representa os desejos, as paixões, e quais os signos que simbolizam, expressam essa energia astral dos desejos e das paixões. Os três signos de fogo, que é Ares, Leão e Sagitário, que estão associados diretamente a uma hierarquia que já se doou para a humanidade. Essa hierarquia, novamente, seguindo os preceitos da teosofia, são conhecidos como os Agnes Vatas, ou os Árvores de Fogo, os pais solares da humanidade. Então, esta energia, quando esta hierarquia angélica quer vibrar, ela utiliza diretamente a força desses três signos de fogo. Agora vamos entrar mais no mundo da emoção, no mundo dos sentimentos. Quando nós temos a descida do terceiro raio evolucional através da força do elemento água, são utilizados os três signos de água como esteio dessa força. Quais são os três signos de água? Câncer, escorpião e peixes. A hierarquia associada diretamente a essa energia que se foca na força dos signos de água é a hierarquia dos barixades, ou os pais lunares da humanidade, aonde, através da sua vibração, faz com que a humanidade tenha em si o processo do sentir, o processo do sentimento mais denso até o sentimento mais puro e elevado que pode representar o amor universal. Agora, por fim, em relação ao quarto raio que se projeta aqui em nós, vem o elemento terra, que é o elemento mais denso. Então ele vai se projetar automaticamente em quem? Nos três signos de terra. Quais são? Touro, virgem e capricórnio. Então, a hierarquia criada, gerada, e que se forma hoje, principalmente, até o final da sua jornada, que representam todos nós que estamos aqui, ou como uma hierarquia em formação, é a hierarquia dos jivas. Jivas quer dizer vida. Daí que você pega vários mestres da humanidade associados às linhas evolutivas, onde o mestre Kutumi disse que uma das nossas missões é transformar energia em consciência. Então, a hierarquia jiva, tendo a representação desses três signos de terra, que é touro, virgem e capricórnio, representa o fruto maravilhoso do trabalho de hierarquias antigas que já se doaram. Agora, você tem uma condição de compreender melhor o que simboliza e expressa a energia dos doze signos do zodíaco. Quando elas se projetam, é realmente o atual momento evolutivo, onde nós nos encontramos através dessas quatro consciências. Então, nós temos aquela mente superior associada à hierarquia dos assuras. Nós temos as paixões e os desejos, a consciência astral ligada à energia dos pitres agnisvatas, os anjos de fogo. Nós temos as emoções, no seu sentido tanto denso como sutil, representando os pais lunares da humanidade, que são os barixades. E, por fim, nós temos um corpo físico com uma energia etérica que o envolve. Então, o ser humano é formado por essas energias. Daí que nós compreendemos que todos os grandes mestres da humanidade, quando eles vêm para cá, eles utilizam doze apóstolos ou doze consciências. Eles trabalham o princípio hermético que traz, através da correspondência, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Se nós pegarmos a própria energia do Cristo, o próprio Cristo, quando ele fazia os seus milagres, ele sempre estava com dois apóstolos ao menos próximo a ele. Porque, através dessa trindade, ele despertava a consciência de um determinado elemento. Um exemplo, quando ele fazia cegos enxergarem. A cegueira vem da onde? Da falta de luz, da não observação da luz. Até mesmo uma pessoa que não tenha problema de visão, se você deixá-la num quarto escuro, ela não enxerga nada. Então, ele pegava dois apóstolos do signo de fogo e, como uma trindade, ele fazia os seus milagres, porque ele conhecia os mistérios dos tátibas. O Cristo, ele foi iniciado no Oriente antes que ele retornasse com seus 28 anos de idade para aquela região que nós conhecemos hoje como a região da Palestina, onde nós temos também ali Israel, Jerusalém. Então, ele chega aqui conhecendo todos os mistérios da manipulação dessas forças da natureza, conhecido como a energia e consciência dos tátibas, que são forças sutis da natureza, e ele fazia todas essas transformações, esses milagres. Que, na época, no Oriente, principalmente na Índia, que é um dos berços da nossa civilização, esses processos eram absolutamente normais. Então, quando nós falamos dos 12 signos do zodíaco, nós estamos falando de nós mesmos. Pode ver que a própria esfinge, que é um dos grandes símbolos da iniciação para decifrar todos esses mistérios, também está relacionada ao quatro. Nós temos as asas da águia, nós temos o corpo do leão e o corpo do touro e, por fim, a face humana. Isso está diretamente associado também aos elementos. Se pegarmos a parte da águia, a águia representa o elemento ar, que se associa diretamente aos três signos. Se nós pegarmos o corpo do leão, ele representa como tótem a energia do elemento fogo e os três signos de fogo. O touro, que muitas pessoas fazem a relação na astrologia com o elemento terra, no seu sentido de tótem simbólico na esfinge, ele representa o elemento água, a vitalidade, a energia, a saúde e também expressões da emoção, da força lunar. Tanto é que, vê, da força lunar, se você pegar os chifres do touro, os chifres do touro, eles lembram a lua. Se você pegar, de repente, o chifre de ares, os chifres de ares do carneiro, ele é redondinho. Ele já representa uma energia a mais do fogo ou solar. Então, sim, o touro é tótem do elemento água. E, por fim, os anjos da Terra é a própria face humana. E tudo isso, gente, recebe o quê? Recebe o esteio, a projeção dos planetas. Se nós pegarmos os planetas hoje, na astrologia, eles são dez. Nós pegamos sete que representam diretamente a nossa evolução hoje e três que representam consciências do futuro. Nós temos o Sol, nós temos a Lua, nós temos Mercúrio, nós temos Vênus, temos Marte, temos Júpiter e Saturno. Esses sete planetas sagrados, eles estão associados como esteio direto da projeção do corpo astral dos anjos. Daí que você pega os cabalistas, chamando o Sol de Micael, a Lua de Gabriel, você pega os gregos, falando que Sol é Hélio, Lua é Selene, Hermes é o Mercúrio romano, Afrodite é a Vênus, Vênus romana. Então, os planetas, eles escolhem essas moradas para caminhar, mas, na verdade, eles estão representando o quê? A própria evolução do grande arquiteto do universo. Por que isso, gente? Todo mundo sabe que nós temos uma coluna vertebral com sete sóis ou sete centros de força, que são os chakras. Então, quando nós observamos a eclítica, que são os doze signos do zodíaco, por onde passam os planetas, ali nós temos o quê? Nós temos os próprios chakras de Deus, que são os seus sete filhos diretos, ou os sete anjos da presença, que estão fazendo a sua evolução. Então, queridos ouvintes, no programa de hoje, eu procurei trabalhar com vocês todas essas consciências no sentido de nós vermos os signos dos planetas de uma forma diferenciada. Você entrou em sintonia comigo? Se você quiser participar, beber da fonte para fazer as suas abstrações, manda um e-mail para mim informando a sua localidade e eu indico o departamento de obiose mais próximo, dizendo sempre que eu não estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Obiose. Estou como livre pensador, colocando a minha forma de raciocinar. Qual é o meu e-mail? Caminhos 2005 arrobaterra.com.br Você só informa a sua localidade. Uma última divulgaçãozinha, André, 30 segundos. O departamento de Santana de Obiose, ele está criando uma peça de teatro com seus preceitos iniciáticos. Se você gosta dessa linha de saber, prestigie essa peça. Ligue para o departamento de obiose de Santana. Telefone 2925 0769. Repetindo, 2925 0769. E fala que você ouviu aqui na rádio sobre essa peça iniciática, que você gostaria de vê-la, assistir e prestigiá-la. É isso, queridos ouvintes. De mente e coração, agradeço a sua sintonia, que os Budas da Era de Aquários estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. e eles estão. Até o próximo programa.